A Secretaria Municipal de Esportes de Confresa deve trabalhar nesse ano de 2023 com escolinhas esportivas em parceria com a Secretaria de Educação. O objetivo é apresentar modalidades diversas até encontrar o esporte em que o aluno tenha mais aptidão. Nós temos aí pensado as escolinhas em todas as modalidades esportivas. Nós temos aí um anseio muito grande que é um projeto que vai se concretizar agora em 2023 que é um projeto em que nós vamos levar as escolinhas para o espaço escolar e dentro desse espaço nós podermos sanear ou viabilizar as modalidades esportivas com atletas para que eles possam desenvolver. Na prática os alunos irão praticar esportes que gostam mas também serão apresentados a outras modalidades. Em parceria com a Secretaria de Educação nós vamos ter a possibilidade de poder desenvolver as outras atividades. De repente o atleta não tem o perfil para o futsal mas ele tem para o vôlei, o basquete, o handball, o atletismo. Então eu fico muito feliz quando a Secretaria me convidou agora para quarta-feira estar conversando sobre uma conversa já antiga e isso já me animou muito porque nós íamos utilizar o espaço ginásio de esporte para iniciar as escolinhas. Nas modalidades futsal, handball, basquetebol e vôleibol. Então no primeiro momento vamos começar com o futsal que é onde a gente já tem praticamente uma organização e aos poucos nós vamos inserindo as outras modalidades. O secretário de esportes, Gialis Alves, explica quem serão os possíveis treinadores para essas escolinhas. Nós precisamos de educador físico ele tem que ser formado na área e que ele tenha aptidão para aquela modalidade específica que ele quer atuar ele não pode simplesmente dizer não, eu sou professor de educação física e eu quero fazer isso porque não funciona, não vai funcionar se você não tiver o mínimo necessário de conhecimento para poder desenvolver a atividade. Nós começamos ano passado aqui no ginásio de esporte fazer um trabalho com as seleções sub-15 e sub-17 e a coisa tomou um corpo tão grande que nós estamos inclusive com a seleção sub-12. Mas quem treina isso hoje? Nós tínhamos o Anselmo, que é professor de educação física da escola militar nós tínhamos a professora Amanda, que é da escola do IFMT fizeram um trabalho voluntário para nós sou muito agradecido por abraçar essa causa e eu, que sou formado em letras mas eu fiz um curso de técnico de futsal então, a gente, nós nos abraçamos e fomos fazendo esse trabalho só que para a magnitude que nós temos no que o esporte de conferência anseia e precisa nós precisamos de professores de educação física que tenha essa aptidão para determinadas áreas no esporte para que eles possam desenvolver a nossa proposta é que a gente consiga aí 15, 20 horas de cada profissional dessa área para desenvolver o esporte tanto masculino quanto feminino e até a próxima para nós que nós temos uma análise e que nós temos a gente que é que se E aí